Olha só, setor supermercadista no estado de São Paulo abriu só em fevereiro quase 800 mil vagas de emprego. É isso, pessoal? Olha, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2014. Na verdade, gente, foi o faturamento que foi o melhor desde 2014, né? Bom, hoje só na região de Aracatuba estão empregadas 7 mil pessoas. O faturamento do setor de supermercados na cidade foi 424 milhões de reais no ano passado. E para melhorar ainda mais esses resultados, empresários do ramo participaram do lançamento da APAS Show, um evento para gerar negócios e divulgar novidades para o setor. Inovação. Essa é a palavra-chave para alcançar o sucesso de qualquer negócio. Seja na indústria ou no setor supermercadista, acompanhar o mercado e atrair os clientes é a prioridade de muitos empresários. A Associação Paulista de Supermercados aposta nesse crescimento e traz na APAS Show 2019 o tema do momento, tecnologia. O nosso tema esse ano é extremamente voltado para a inovação, né? Que é o super-hack, que é hackear no supermercado. Vou destacar que é o hack no bom sentido, né? É o hack na forma de você entender os processos, na forma de conhecer a tecnologia. Na verdade, você fatiar os processos, se aprofundar no que está surgindo de novo, para levar isso para o consumidor. No jantar de lançamento em Arassatuba, os maiores representantes do segmento da região puderam conhecer um pouco mais da feira, que será realizada em São Paulo, entre 6 e 9 de maio. A 35ª edição da APAS Show 2019 reforça a necessidade do aumento na geração de empregos. O supermercado, ele é o último a sentir a crise e também é o primeiro a se alavancar. O ano passado, mesmo com toda a turbulência, já houve, foi um setor que mais empregou. E esse ano não está sendo diferente, com a Páscoa e tudo mais, a gente continua trazendo novas carteiras de trabalho para todo o município e para toda a região de Arassatuba. Mesmo se recuperando lentamente da crise dos últimos anos, os empresários confirmam uma retomada nas contratações. No mês de fevereiro, em todo o estado, o setor de varejo alimentar abriu mais de 780 postos de trabalho. O melhor resultado para o mês desde 2014. Se a economia tem emprego para todos, automaticamente ela vai rodar, porque o dinheiro vai rodar, que tem o dinheiro no mercado. O evento deste ano deve ser ainda melhor do que nos anos anteriores. Serão 4 dias de negócios e muitas experiências. De acordo com os organizadores, serão mais de mil expositores apresentando os produtos. Momento certo para alavancar ainda mais o setor supermercadista. A APAS Show é muito importante para nós no sentido de manter a gente atualizado, da gente saber das tendências, de como o mercado está se comportando, como ele tende a se comportar. Isso é muito importante para a gente se prever o que vai acontecer e se planejar melhor. Deixa eu só fazer uma pequena correção, pessoal. No comecinho da chamada, eu falei que o setor abriu em fevereiro quase 800 mil vagas. Na verdade, são 800 vagas, quase 800 vagas foram abertas no estado de São Paulo. Recado dado para vocês aí de casa.